E aí cara, é você, é você mesmo, deixa eu falar com você, tá, você que tá vindo em estreia, provavelmente, mas eu tô falando com vocês no geral, porque eu sou o Joker, é, vocês vão ver um vídeo sobre mim, porque eu sou o Joker, é, eu tô falando que nem você daqui, então, eu sou o Joker, cara, e seguinte, vocês esperavam aquele vídeo chato do Amino, eu não esperava, vocês já tem que ver a estreia, esperar dois minutos aguardando essa joça, e daí, mano, tá ligado? Tipo, e eu, eu, o quê? Ele tá me censurando? Para de me censurar, Daniel, ou, para, deixa eu falar pra esses povo aí, você já esperou a estreia, tá ligado? E daí você tem que ver a parte de Amino, é muito chato, cara, eu, eu, não tem como, velho, então, mas não, você tem que entrar no Amino, só que aquilo lá, desanima, que é muito chato ver aquilo lá, tá entendendo? Eu quero ver o vídeo logo, e Daniel censurando, para de me censurar, Daniel, Eu quero ver o vídeo, tá ligado? Eu não posso ver, porque tem aquela parte, tá ligado? Mas, eu vou falar pra você, eu vou proceder, então, se tu quiser entrar no Amino, entra no Amino, cara, porque lá no Amino, você encontra eu, Joker, e sabe, é muito da hora, cara, se você entrar no Amino, você vai me conhecer, e sabe o que eu vou fazer quando você me conhecer? Eu vou te dar um fome! Ah, Joker, que beleza, cara, demais! E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo, eu trago pra vocês uma nova série, onde eu vou trazer curiosidade sobre os fanales, vamos começar hoje, o curiosidade sobre o Joker, então, já deixa aquele like, se inscreve, e bora pro vídeo! E aí, galera, eu vou trazer curiosidade sobre os fanales, vamos começar hoje, o curiosidade sobre o Joker, então, já deixa aquele like, se inscreve, e bora pro vídeo! Mas antes de começar, eu quero deixar bem claro que o Joker que eu vou falar aqui, vai ser o Joker do Amino, entendeu? Do conceito do Amino, eu sei, porque o Joker original mesmo, foi uma alien da fanfic Ben 10, Omni Matrix, e Ben 10, o Renascimento, tá ligado? Só que, assim, é praticamente o mesmo Joker, né, tipo, em questão de aparência, agora em poderes tem uma certa diferença, tá ligado? Só que eu vou falar mais aqui do conceito do Amino, mas no final do vídeo eu vou falar também do conceito do Omni Matrix, e do Renascimento, né? Mas claro que eu quero dar aqui os créditos ao criador, né, que é o Joker Leo, dar todos os créditos pro cara, porque ele criou um fanalha muito da hora, e também tem alguns contribuidores, né? Que são o Eduardo Jonathan, o Zokai, é, mano, se você ver lá na fanfic tá lá, o Zokai, também tem o Yuri Killer, e o Eden Splix, né? Esses são os contribuidores, mas dá uma atenção aqui especial, né, pro Joker Leo, que ele é o criador oficialzão, principal aí do Joker, né? E o Joker, ele é um risoniano escurra do planeta Isoterra, só que alguns da espécie dele migraram pra risosfixia. E o Joker, ele é um alien palhaço coringa, né, até o nome dele, né, que a pronúncia é diferente, não é Joker, é Joker, tá ligado? E ele tem uma paredezinha bem de palhaço, né, tipo a boca dele é bem grandona, ele não para de sorrir, ele tem uma roupa vermelha com bolinhas azuis, ele tem um babado aqui igual de palhaço mesmo, os braços dele, né, não dá pra ver porque são umas névoas aí, e ele tem três antenas, né, uma verde, uma vermelha com azul e outra amarela, e os sapatos dele são verdes, né? E como poderes e habilidades, ele tem uma névoa, que ele pode transformar essa névoa em uma névoa sufocante, e também ele pode atirar das mangas, né, essa névoa. E a névoa dele também pode ter um efeito alucinógeno, que é parecido com os canibs sativa. Como atributos físicos, ele tem uma força sobre-humana que ele é capaz, assim, ele não tem mão, só que ele pode modificar a névoa pra criar umas mãos e assim levantar carros e outras coisas. E ele também tem uma agilidade similar do macacaranha. Agora, o poder principal dele é o Toon Force, tá ligado? Que ele consegue usar a névoa dele pra criar ilusões, né, e de certa forma, torna elas reais, como se fossem verdadeiras genjuts, tá entendendo? Só que muito mais cabuloso, por causa que o Joker, ele tem uma personalidade muito difícil e maluca, tá ligado? Ele é loucão lá, e ele tende a fazer coisas ilógicas, tá entendendo? Que se tornam possíveis com suas ilusões, tipo, ele geralmente, ele usa um ataque que ele solta pirulito, que vira um urso gigante, que solta laser pela bunda, tá ligado? É muito doido, é lógico e lógico ao mesmo tempo. Essa gente inventa cada coisa! E muito mais que isso, vocês nem imaginam o que é que ele pode fazer. Eu vou dar até aqui um exemplo pra vocês, né, que é relacionado às fraquezas dele, né? Porque a fraqueza dele é justamente essa personalidade insana dele, que ele tem um humor negro, e tipo assim, ele é muito irritante, tá entendendo? Tem um caso do Amino, que é um cara participando de um RPG, né? Aí lá no RPG tá com a web namorada, tá ligado? Ui! Gado demais! Aí ela cai do avião lá, tá ligado? Aí o Joker tá lá no avião, começa a pedir ajuda, sei o que, sei o que. Aí quando o cara chega pra ajudar, aí o Joker coloca um monte de dinamito, umas armas lá, tá ligado? Aí ele pula do avião e deixa o cara morrer lá, tá ligado? E ele é bem parecido aí com máscara, né? Tanto ele tem 2 Force quanto ele tem uma personagem lá doida. A diferença é que o Máscara, ele é um herói. Agora o Joker não, o Joker é uma babaca, tá ligado? Ele tem um monego muito cabuloso, né? Ele não tem um bom senso das coisas. Ele tem até aquela síndrome que é parecida com a do Coringa. A diferença é que o Coringa, ele ri, só que ele tipo, ele não sente graça, né? Tem até um homem lá do filme, né, que a mulher lá tá sendo assediada. E ele começa a rir, só que ele não queria rir porque era um momento triste, tá entendendo? Só que o Joker, ele ri, só que ele tava sentindo a graça, tá ligado? Ele não ri sentindo tristeza, que nem no caso do Coringa, tá ligado? Ele ri lá e pronto, tá ligado? Porque ele é um babaca. Só que assim, mesmo ele sendo babaca, ele sabe o que é o certo e o que é o errado, tá ligado? Então provavelmente, se fosse a mesma situação do Coringa lá, de ver a mulher assim na sedeada, ele ia fazer praticamente a mesma coisa, só que de uma maneira mais insana. Porque o Joker, ele não tem pena não. Tem um Vaxasauriana, a espécie do Hormossauro, em sua forma primordial. Inclusive, se você não sabe o que é primordial, eu fiz um vídeo sobre usagens primordiais. Clica aí no quadro pra você ver, tá muito legal. Enfim, ele é imune aos poderes do Joker e dos Risonianos em geral. Também na Rizoterra, tem um núcleo, que se ele for desativado, os Risonianos escurra, eles podem ser controlados por seres que têm poderes hipnóticos, até mesmo o Joker. Agora vamos para as curiosidades. Existem duas subespécies de Risonianos, que são os Risonianos escurra e os Risonianos ilusete. Os ilusete, eles são totalmente pretos, eles vivem no planeta Risonianos asfixia. Só que tem alguns casos que alguns eles vão para a Risonianos terra, né? Os ilusete vão para a Risonianos terra e alguns dos escurra vão para a Risonianos asfixia, tá entendendo? Aí os ilusetes, eles não são tão loucos quanto os escurra, eles são mais sérios e pacifistas, tá ligado? Só que eles aprendem a viver juntos, eles não tem besteira, negócio de diferença não, tá ligado? Só que os ilusete, eles podem se tornar loucos se eles quiserem, tá ligado? Eles podem usar isso como método de ataque, entendeu? Porque imagina aí os bichos lá todos sérios, e usando a loucura lá do Joker. Isso seria muito, muito insano. Aí a Risonianos terra, ele é um planeta assim, que ele não é muito desenvolvido em quesita tecnologia, ele é mais arenoso assim. E os Risonianos escurras, eles vivem lá usando seus poderes para ver relax, que eles gostam de dar moleza mesmo, tá ligado? De abuso dos seus poderes para fazer isso. A Risonianos terra tem um núcleo central, que é muito importante, por causa que é isso que torna os Risonianos escurra com um Tum Force ilimitado, entendeu? Aí se ele for desativado, eles perdem esses poderes. Só que isso é praticamente impossível, por causa que antes, esse núcleo ficava bem no centro da Rison Terra. Aí era mais fácil, né? De ir lá e destruir ele. Só que um Risonianos, na forma Ultraverson Dark, mandou esse núcleo para ficar na Matrix do Multiverso. Então agora é praticamente impossível quebrar ele. E para quem não sabe, a Ultraverson Dark é a outra versão aí da Amíndia, que eu posso fazer um vídeo falando sobre o Usaias nessa versão, que é muito cabulosa, né? Não há registro de quem que fez esse núcleo, né? Só que estima-se que foi uma terceira subespécie extinta dos Risonianos. Risonasfixia, ele tem esse nome porque é asfixiante. Fala, não me diga! Porque lá não existe luz, nem água. E esse é um dos motivos dos Risonianos e Lusaias, eles serem tão fechados, né? Aí os Risonianos escurros que ficam lá, eles tendem a usar as ilusões para ver algo, por causa que é impossível eles virarem alguma coisa a olho nu. E existe um mito que os Risonianos e Lusaias, eles são o planeta em si, que é muito mecamófago galvânico, né? Só que isso não tem comprovação de ser real. Se for, todos estejam conectados. Principalmente os Risonianos e Lusaias, eles sabem o que é que tem lá em Risonosfixia. E é estimado que existe lá tecnologia diferente de Risono Terra. E a vida por lá é diferente de Risono Terra, é por causa que, como eu disse, em Risono Terra, os Risonianos escurros, eles só gostam da moleza. Agora os Lusaias, não. Eles gostam de estar constantemente treinando, e é por isso que os Lusaias são mais fortes que os escurros. Só que isso vai depender da situação, entendeu? Tipo, na teoria, os Lusaias são mais fortes. Só que na prática pode acontecer outra coisa. Porque aqui os escurros, eles são muito insanos assim, tá ligado? Tem um Toon Force lá, são loucos, né? Aí pode ser que aconteça outra coisa. Se eles forem lutar, Lusaias fez os escurros. Os Risonianos escurros têm um cérebro de ervilha, literalmente. E em alguma parte da história, eles decidiram mudar o cérebro por ervilha. Só porque eles acham da hora. Legal! Bem louco! Os Risonianos e Luseth, eles são seres que têm intangibilidade abstrata por natureza, tá ligado? Isso significa que o corpo deles estão conectados com várias dimensões. Eles só viram tangível se eles quiserem. E os Risonianos, tanto escurros quanto o Luseth, eles podem sobreviver em Anuvladia usando ilusões. Agora, se eles não fizeram nada, eles vão morrer porque é Anuvladia. Até a Sapa Celestial, se não fizeram nada, pode morrer lá. E os Risonianos, eles entraram em guerra com os Areafibianos, que é a espécie do Arial, né? Muitas vezes na história. Só por causa que Risoterra é o melhor planeta deserto da galáxia, né? Os Risonianos entraram para ir para o lado comunista, que não é seu, é nosso. Os Areafibianos não gostaram de dividir, né? Então eles entraram em colapso e tiveram sete guerras, tá ligado? Já entraram em sete guerras e pode ser que esteja mais um ainda, tá ligado? Para vocês verem como a rivalidade é grande. E os Risonianos, eles podem morrer por métodos tradicionais, só que é muito difícil, né? Então na teoria eles são imortais. Já na prática não. Então vamos lá, galera. Vamos falar aqui agora do conceito do Joker, do Omnimatrix, né? O conceito real, né? O Joker original, né? No caso, ele pode fazer névoa do mesmo jeito, né? O sufocante, só que não tem aquela brisa dele solidificar a névoa, transformar em mão para levantar as cores, não. Mas ele tem os atributos físicos de super força, ajudado do macacaranha, né? E um poder muito cabuloso que ele tem aí, tá aqui na wiko oficial do Omnimatrix, que ele tem omnipotência, tá ligado? Que a boasa que não é de ser um pop-up, o Joker poderia usar a névoa para criar ilusões, e de certa forma fazer praticamente tudo, entendeu? E dessa forma seria muito mais poderoso do que o Joker da Amino, né? Porque o Joker da Amino, ele só usa Toon Force, né? Que é uma coisa que combina com ele, por causa que ele é loucão, né? Ele é loucão, só pode ter Toon Force combina com ele, né? Agora, Omnipotência... Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Esse é um dos motivos que eu prefiro mais o Joker do Amino do que o Joker original, mas eu gosto também, tá ligado? Eu gosto dos dois, e com fraqueza que ele não para de rir. E como o Joker não falou nada de tão relevante sobre a Amino, eu vou falar aqui... Então, se você não conhece o BN10, diversidades crossovers, o que você está esperando? Vai lá! Tem vários temas da hora, além do BN10, tem quizzes também para você testar o seu conhecimento, dá para fazer RPG com a galera, dá para usar seus aliens, fan aliens, e fazer lutinhas da hora lá. Então, cria lá sua ficha e se divirta no Amino verso. Link na descrição. Inclusive, eu vou fazer vários vídeos relacionados ao Amino verso, e eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque os conceitos de lá são muito B10. Ou, como diria meu amigo Sabedoria, é zica do baile. Então, esse foi o vídeo, galera. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Joker Supremo, deixe muito, muito like. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!